A greve dos professores da rede estadual de ensino completa oito dias. Eles alegam que o acordo de reajuste salarial feito no ano passado ainda não foi cumprido. O governo nega e pede o retorno imediato ao trabalho. Hoje a categoria fez um protesto no centro administrativo em Salvador. O ato em frente à governadoria contou com centenas de professores da capital e de diversas cidades do interior do estado, como Maria José, que veio de Canavieiras a cerca de 600 quilômetros de Salvador. Nós viemos em solidariedade também falar da nossa situação no interior do estado, onde nós sofremos com a falta de professores, falta de funcionários. Os educadores protestaram contra o projeto de lei do governo. Eles alegam que o acordo firmado com a categoria em novembro do ano passado não foi cumprido. O governo no primeiro momento negou o acordo, no domingo ele admitiu o acordo, disse que tem dificuldade de pagar, está propondo pagar em duas vezes. Nós recusamos porque é para 2013 e estamos aqui prestando o governo a cumprir a sua palavra. Governo que não tem palavra, um governo que não serve. Mesmo com a liminar concedida por um juiz na última sexta-feira atestando a ilegalidade da greve, a categoria recorreu da decisão da justiça e decidiu por continuar a paralisação até que o acordo seja cumprido. No fim da manhã, os manifestantes seguiram em passeata pelo centro administrativo da Bahia até a Assembleia Legislativa, onde continuaram os protestos. O secretário de Educação do Estado, Oswaldo Barreto, disse que o governo aguarda agora o retorno dos professores às atividades. A partir do momento que a greve foi considerada ilegal, nós recebemos uma orientação da PGE, da Procuradoria Geral do Estado, no sentido de cortar o ponto dos grevistas. Ora, isso é evidente que nós estamos fazendo um apelo para que se retorne à normalidade, para que nós não necessitemos de usar esse ato, que seria o ato mais grave, mais forte em relação à greve. E mais de 30 mil trabalhadores da construção civil ainda estão em greve. São operários de obras como a Via Expressa e de projetos do interior do Estado que não tiveram as reivindicações atendidas. Já os funcionários da Arena Fonte Nova voltaram ao trabalho hoje. Operários em plena atividade, máquinas funcionando a todo vapor. Uma quarta-feira normal no canteiro de obras da Arena Fonte Nova, bem diferente dos últimos seis dias, quando os trabalhos no estádio ficaram parados por causa da greve dos funcionários da construção civil. Nós chegamos a um acordo no dia de ontem, de 10,5% retroativo a março, cesta básica de R$ 230, horas extras aos sábados a 100% e o abono total dos dias paralisados. Segundo o secretário estadual da Copa, a paralisação trouxe prejuízos, mas não vai afetar a data de entrega do estádio. Serão adotadas medidas de elevação da produtividade, até porque existe um prêmio de produtividade estabelecido com os próprios trabalhadores, de modo a garantir que esse tempo de paralisação seja recuperado e que o cronograma físico-financeiro transcorra de forma absolutamente normal até o final desse ano. Apesar do retorno ao trabalho na Fonte Nova, a greve da categoria continua por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Funcionários da Construção Pesada, 32 mil operários permanecem de braços cruzados por não terem as reivindicações atendidas, o que significa a paralisação de pelo menos 300 obras públicas e privadas da Bahia. Então é justo você não ter um padrão, uma equidade em termos de tratamento, quando aqui é 10,5% e na mesa das superintendências eles estão a oferecer 10%. Aqui a cesta básica de 230, eles estão a oferecer 160. Nós queremos um equilíbrio nessa relação. Amanhã vai haver uma nova rodada de negociação entre os trabalhadores e o Sindicato Patronal. Quem vai aproveitar a folia na micareta de Feira de Santana não vai ter problemas na hora de encontrar lugares para comer na cidade, né Carol? É verdade, Juca. Comidas de todos os tipos e preços prometem garantir a energia dos foliões na primeira micareta do Brasil. Veja na reportagem de Matheus Borges. Nós estamos na Rua São Domingos, aqui é conhecida como a Rua da Gastronomia, um lugar bem pertinho do circuito, mais ou menos um quilômetro de distância. Você sabe como é que essas pessoas fazem para reabastecer as energias? O pequeno João Matheus responde. Purê. O que mais? Arroz. E? Feijão. Para correr atrás do trio elétrico, os ferências não dispensam a deliciosa picanha, nem a tradicional combinação feijão com arroz. É por isso que os restaurantes, nas proximidades do circuito principal da micareta, o Maneca Ferreira, estão lotados de gente animada e com muita fome. O que você gosta de comer durante a micareta? Eu procuro comer feijoada, uma boa feijoada, porque é rica em calças, o feijão fortifica todos os dias da avenida, fora que é saboroso e gostoso e deixa a gente forte, alegre, porque o pique é grande e a galera, a gente quer agitar mesmo se jogar. Você acha que churrasco cai bem durante a micareta? Cai bastante. Porque dá mais energia na hora de pular. Com tanto fulião precisando recarregar as baterias, o lucro dos bares e restaurantes é garantido durante os dias da micareta de feira. Até as 21 horas funciona normal aqui o restaurante, principalmente é só domingo, né? Todos os restaurantes, pontos comerciais. Agora a noite caga, durante o dia o movimento aumenta 80% durante a micareta. Os vendedores ambulantes também lucram com a festa. Priscila vende água, refrigerante, cerveja, mas entre um cliente e outro, ela confessa que também curte a festa. Nos últimos dias, depois que acaba a mercadoria dá pra curtir. Mas a venda é boa? Com certeza, com certeza. Tem que pensar positivo. Lembra do João Matheus, o garotinho lá do início da reportagem? Ele que é bom de garfo, faz um alerta. Ninguém pode comer com a barriga grande. Porque a barriga estoura. Daqui a pouco o futebol ao vivo, as notícias do Vitória, que tem um jogo decisivo pela Copa do Brasil. E você vai ver também, cuidado com o seu carro. O número de casos de placas clonadas dobrou nos últimos anos aqui na Bahia. O Bahia Record volta já.